E não vou te dar o seu, sempre vou dar o meu abraço É só você mais nada, aceita o meu, seu amor, tua fé É você mais nada, aceita o meu, seu filho, seu amor Não há razão para ser feliz, não há razão para ser feliz, não há razão para ser feliz Sempre foi você, não há razão para ser feliz